É verdade, sai pensei jogo, põe ela mano com o B-board e não está bom Vamos, 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 que eu preciso deixar Mano amaldito Jurei que era Massaro, mas tu estava improvisado O miti é do Massaro, os dois na minha frente vai ficar amassado Tá ligado para de me bater, eu odeio o ano bem, vai ficar me tocando Vai ficar de molado pra ficar risco, meus amigos estão morando Eu sempre tô virando... Sabe não, mano, que aqui eu tô desenvolvendo Mano, que agora no beat cês sabem que eu tô te batendo Tem que falar muito de vivência Tá ligado, isso aqui é trajetória Você fala muito o que cê fala Cê não vê, eu vê um terço na sua história Oh, nada a ver, mano, qualquer filho do camarada Cala a boca, na verdade, sou cuzão Isso aqui, mano, rubem, mano, isso aí, mano Não sei o nome, sou camarada, vai pro chão Mano, agora pega, bota um pouco Na verdade, tá ligado, aqui nesse, se dói Hoje é só o baile ruim, a Mandela Marconi no 12, ela Fazer um freestyle bolado, meu mano Esse cara tá falando da minha história Só que eu faço meu hip-hop, truta Cê pensa depois, eu penso só na agora Cê não entendeu que o hip-hop é de uma sala Cê tá muito embora Esse menino do porto, mera o resumo da história Ei, mano, você tá ligado Que eu faço no freestyle, mano, que aqui Eu sou sujeito homem, você é muito fraco na batalha Você tá ligado que você tá fudido Falou que não conhece meu nome Não, eu te mando, você tá fudido Que rimando comigo, eu tenho desvizinho Fala mal de mim Realmente, mano, cê não conheço meu nome Eu falo no cu, gente, na batalha conhece a pior forma Tá bem, meu camaradão, olha, esse cara fala muita merda Vai tomando suco, cê não é verdadeiro Ai, sou eu, meu Deus, eu vou rimar Cê tá mais perdido do que segue em tiroteio Então, mano, eu vou se fudê Mano, o cara, eu vou bater Aqui na moda Você vai dar uma do freestyle, só que na verdade Meu mano, cê nunca me disse Falou que o mano tá mais perdido do que segue em tiroteio Você tá mais perdido do que o VOD e batalha de infância E aí, cara, o fato do meu freestyle, cê sabe isso Tem queda, realmente tá conhecendo a pior forma Tá aí escutando as suas merda Acabou? Só foram duas entradas Mas ele fez a terceira Fez a terceira Fez a terceira, agora vai mais um de cada É, que bom Aí, daí Aí, daí É o VOD O Rubinho começou, foi o Willard, depois Continua a sequência Tem mais um, mas eu só faço a passo Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aí, aí, aí Vem, vem Aí, 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 mano Sabe como eu faço no tele mano, rimando que aqui eu sou cabreiro Você falou aqui na base que eu tô perdido no tiroteio Sabe que você tá fudido meu mano, tá ligado que aqui acabou com essa vida Tô perdido no tiroteio, tô armado, você tomou uma bala perdida Pelo amor de Deus mano, na verdade meu mano, escuta o que eu tô falando Ai meu Deus, você tá fudido, eu tô armado, vai tomando seu cú, seu merda de pai branco Mano que você também é só fita meu mano, a te fuder, isso aqui eu entendo Na verdade são dois, só que você é cusão, você não merece o mérito Ei, vai barulho nessa batalha, levanta uma batalha de sangue, então não leve pro coração MCs Batalha de sangue, de quem começou, pra quem terminou, quem gostou faz barulho Levanta a mão pro Robê Mano William Mano Void William, muitas palmas para o William Finalera, lembrando, finalera da primeira edição do Batalha da Forte 2022 Eu fiquei com duas rimas na cabeça Então ficou Vai tirar a última, vai batalhar ou quer uma votação? Batalha ou votação? Batalha ou votação? Batalha? Т本当e inverso pro Seriously Que vocês compram Batalha ou votação? Batalha ou votação? Batalha ou votação, mano? Batalha! Vai fazer a votação, tapi já vai encerrar? Não, não tenho, mas já bateu Batalha O bitch, yeah, bitch, yeah! Bomani vai prescle io's the right Toma 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 Não precisa pedir por pau, acho eu tiração Cê sabe quem que vai começar Por isso eu faço verso na improvisação Só pra mim, não correr bem trocar Tiro que bate na bala, eu entendo que essa beat Não pode, por isso que eu vou fazendo Beat que eu falo é do Void, tá ligado meu mano? Porque cê colocou a batida E agora que eu vou tirando tipo O suicídio da sua vida Eu tô olhando meu truto aqui, cê sabe que você vai trocar É ligado né meu mano? Que a estrada da vida é sempre cruel Eu não sei se é 30 segundos Vem esporte a que suas cabeças te rola Tá ligado né meu mano? Maroula no tempo, não nem gostava de ir pra escola Aí meu mano, cê sabe Na verdade perde aqui na batida Essa é a fita meu mano Só que você não manda nenhuma rima Aí Rubim, essa é fita Bota o pesado na tec papá Só que você é moleque Tec é legal mano de rimar Só que na verdade essa é a fita mano Na verdade rapaziada me acompanha Todo mundo queria mandar essa rima pro Rubinho Por que você roubou a colher da sua mãe? Mano, você sabe se é bonita, viu, mano? Essa rima é levada Tudo que pariu, mano, ela vai ficar muito puta Você vai apanhar a colher, você volta pra casa Mano, aqui você sabe dessa levada Acho que ele é tudo decorado Só que você entra em contradição Que essa rima sua já é muita manjosa Quem gostou faz barulho com vontade Pra rima do mano Rubinho Mano, voide Mano, Rubinho, levanta a mão Um, dois Mano, Rubinho, levanta a mão Vocês estão conversando aí Posso pedir o alicerce pra vocês? Vocês estão participando da batalha? Não, mas na votação Mano Quem gostou das rima do Mano Rubinho Levanta a mão Voide Voide 1x0 Voide começa 40 segundos E o bagulho já é O que? As mãos? É, vai É a final pesada É a final da batalha, galera Levantem 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 Chega junto Chega junto Você vem pra pesquisar Tu sabe duas opção Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tu sabe duas opção Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Can't Let me Eu não sou corrompido Por isso que cola quebrada na roda Não tem moda Eu faço minha grana E que se foda a moda Tipo, sem mentira, cê sabe Eu me sinto foda Porque eu faço freestyle Cê sabe que desapega Fazendo rima do Portumeira Ou até o Cedega Barulho nessa batalha Final, galera Final, 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 final Então, de quem começou Para quem terminou Faz barulho com vontade Mano Void Rubinho Mãos, mãos Levantem mãos Quem gostou do Void Dois Rubinho Terceiro 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 Para o Ipa Terceiro round Terceiro round É isso mesmo Algum recado Algum recado Lembrando de ouvir Seis art tricks Esse lançamento aí Subverso Subversão 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 Que vai tocar o seu coração Subversão da educação Que eles comprimem Para o Ipa Quem começa Rubinho começa Rubinho começa Bate e volta Não vale falar da mãe Não vale falar do pai E não vale falar do urbão Então lembrando Passe ao com o Zéu A batalha leva de volta Um ataque Ou tu responde A plateia Que é o que? Sangue A batalha leva de volta Um ataque Ou tu responde A plateia Que é o que? Sangue Então tá bom Começo a rimar Cê sabe Meu parceiro Rima Nós sempre Vai esbanjar Sem talento Nossa quebra Dança E conhecimento É foda Esses caras Que falam sempre Aí pro vento Meu mano Procure Estude Trabalhe Enquanto eles curtem Mano Faça a verdade Trabalhe mano Cê sabe Isso aqui faz parte Só que cê não tem talento Rima rara Você fala até de chocolate Uma noite boa Aqui Estou do sul Eu acho que esse é o chocolate Porque eu sou mais de novo Você tenta fazer freestyle Só que cê não capota Igual o Braia Tá ligado o truto Aqui pra mim Cê é um canalha Porque eu faço o verso A sua rima não saia Cê é o curirinto A careca De que sabe Que cê manda ruma paia E agora Tá ligado o truto É tipo Finchirrim E agora Pra ganhar uma rima Pode vender O seu rim Porque seu pensamento Tá faltando O álcool E agora É tipo Hip hop Eu te desço Do calco Nada a ver Meu camarada Minha rima Te desbanca Cê é mais fraco Eu sou o cururinho E você é o iante Você é o mais fraco Do anime Cê é o fraco ainda Não sei por que Persiste Ai meu Deus do céu O que cê tá falando De anime Eu falo das ideias Pra favela Não tem crime Mas se o papo é nome Cê sabe Que eu faço frita E você tentar Ser igual Mas é velho Igual Vegeta Nada a ver Meu mano Qualquer suas ideias Cê sabe Meu tudo Não é quebra Mano Cê comédia Cê fala De quebrada Passa fome E queria ser o Goku Eu ia quebrar tudo Eu ia quebrar tudo Mano Se eu for Eu vi Suzor Mas não Suzor Não é Goku Eu sou hip hop E você tipo Playboy De zona sul Não que você seja Playboy Na verdade Tiração Eu falo isso Porque eu sei Que isso é quebrada Igual eu tenho compromisso Meu mano É que você sabe Não julgo pela Quebrada Eu só julgo Pela ideia E também Pela sua estrada Essa é a fita Mano Que sem semelho É chega com humildade No freestyle Não se esqueça Fale Tipo Hip hop Que você sabe Sem drama Eu sou estrada da fome Não sou da calçada da fama Mas hip hop Sempre que vai fazendo a chama Eu sou diamante Tipo o epérola Porque eu vim da lama Com certeza Meu parceiro Nós sempre vamos improvisar Na calçada da fama Um dia Meu nome vai tá lá Mano Que você sabe Eu sempre vou representar A esse nível Porque eu posso Você sabe Que é ganhado o rubi Então entra na fila Meu nome eu boto na calçada Com um bicho de 10 quila Pode crer no truta Peguei no material Te construindo o Sérjão Pichei, fiz meu nome Fiz a revolução Sérjão ainda É louco Faz barulho Faz barulho Bate palmas E quem começou Pra quem terminou Quem gostou das rimas Do mano Void Rubi Levanta a mão Levanta a mão Quem gostou das rimas Do mano Void Um, dois, três Três, quatro Quatro, quatro votos Quatro, cinco votos Quem gostou das rimas Do mano Robinho Um, dois, três Quatro Cinco Quatro Quatro Cinco Não, cinco O Paloni também votou ali Galera, então mais uma vez Mais uma vez Quem gostou Quem gostou da rima do mano Void Levanta a mão Com vontade Lá em cima Pro alto Um, dois, três Quatro, cinco Cinco pro Void Rubinho Rubinho Um, dois, três Quatro Então, cinco Então, cinco a cinco Ah, para cara Um, dois, três Quatro Cinco Pega a camisa e rasga Um pedaço pra cada Para lá Vocês querem tirar mais uma Para o Impa Irmão, você votando em quem? Deu cinco votos a cinco Cinco votos a cinco Vocês decidem Para o Impa ou quer fazer mais uma? Mais duas de cada Pra acabar essa porra Mais duas de cada Põe um bom Última, última rima de cada História Um recado Um beijo pra sua mãe Ao vivo Sou do Milhão Duas entradas Duas e duas Pessoal Primeira vez da história Começando no vinte e dois Com o pé direito E o pé esquerdo Porque nós é outro sistema Então Quarto round Agora é a última Quarto round Quarto amiguinho Muito amiguinho É, mano Bate nele Vai, bate nele Boa, ô Cabelo de outro Que ele puxa a gafanhoto Ó, é assim, ó É assim, ó É assim, ó RTV que tá na casa Essa pitbull de Gandhi Que vocês querem ver Sangue, 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 sangue A TV que tá na casa Essa pitbull de Gandhi O que vocês querem ver Sangue O que é filhote? Oxe Ó o pit, mano Vai perder os dois Três, dois, um É Pode deixar que eu comece, mano Na verdade, mano E eu vou ter que te matar Não importa, mano Eu posso começar a rimando Só que você nessa porra Não vai conseguir ganhar Então vai se fuder Sei que é a última rima Com certeza, meu, mano Isso é medo de fuder É só cê pensar um pouco Rapazinha, deve ideia Desse cara é clichê Que ele faz de tudo Pra poder vencer Eeeeee 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 Nunca se esforça Porque o teoto É fora do normal Você pode tentar Falar que o Rubinho É rindo com o Alvord Você nunca vai ter O meu nível igual Você pegando Que você desigual Eu faço freestyle E cê sabe Que sem facilência Agradeço que hip hop É inclusão Porque pode rima Unice Que não tem inteligência Ah, cê tá se achando Demais, camarada Vai tomando suco Nesse caminho Eu não me iludo Você tá se achando Demais Eu sou o Rubinho Você é MC Mano, talento Igual todo mundo Eeeeee Então você é clichê Cê tá ligado Parça, não me importo De perder O que importa É participar Olha essa energia Só os camarada Mano, na roda Se contagiam Eeeeee Se você nunca vai fazer Satisfalice Saber que cê Não tem ideia Pra desmerecer Cê vem batalhar Na peita Pra ganhar uma peita Se você tá querendo Muito Toma a minha Pra você Uou! 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 Leva, leva, leva Acabou, acabou Acabou, acabou Uou! 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 Acabou, acabou Acabou Aí, Rimas Compress, Chilão É nóis Rimas Compilation Rimas Compilation Bora pra votação Bora pra votação Rimas Compilation Pode pegar esse vídeo Que nós autorizamos Bora pra votação Bora pra votação Vai, Brunão Librando, dia 26 Astrix Então, vota lá Siga no Instagram Astrix A TX A TX A TX Quem gostou das rimas do Mano Boyd? Uou! Uou! Rimou muito Boyd Rubinho Uou! 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 Uou!